A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A União Europeia anunciou um compromisso de 550 milhões de euros a favor do Fundo Mundial, uma parceria internacional de luta contra a sida, a tuberculose e a malária em todo o mundo. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em representação da União Europeia no G7, fez o anúncio em Biarritz na perspectiva da Conferência de Doadores do Fundo Mundial, que terá lugar em outubro, em Lyon, uma vez que é necessário um maior apoio para que os países em desenvolvimento possam melhorar os seus sistemas de saúde, atingir a cobertura universal para cuidados de saúde e ajudar a erradicar as três epidemias até 2030. O Fundo Mundial procura mobilizar pelo menos 12,6 mil milhões de euros para o período 2020-2022. Até 2023, estes fundos deveriam ajudar a salvar mais de 16 milhões de vidas, evitar 233 milhões de infecções, reduzir para metade as taxas de mortalidade da sida, da tuberculose e da malária e construir sistemas de saúde mais fortes. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.